E aí galera, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento aqui ao nosso estudo sobre os estágios de potência do amplificador. Na aula anterior a gente falou um pouco sobre o classe B, que era um circuito que entregava uma eficiência bem superior ao classe A, mas tinha um problema de torção de crossover que degenerava um pouquinho a sua linearidade. A gente até viu que com a realimentação era possível corrigir um pouco, mas na prática a gente ainda tem um amplificador com um pouquinho mais de distorção. Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o misto entre o classe A e o classe B, que é o classe AB, que é o amplificador mais utilizado em circuitos lineares, sejam eles integrados ou discretos. A ideia é basicamente ter a mesma estrutura de um sistema push-pull que a gente tinha no classe B, só que agora a gente vai adicionar na entrada desse estágio de potência algumas fontes de polarização DC que tem como intuito fornecer aos transistores no momento da passagem por zero da tensão de saída uma tensão suficiente para compensar as tensões de base emissor e com isso minimizar ou eliminar a distorção de crossover. Se a gente for efetivo em fazer isso, a gente vai conseguir encontrar uma característica de transferência como essa aqui, que é o ideal para um amplificador, onde a gente tem uma região linear sem nenhum chanfro, sem nenhum problema bem definida e uma saturação que vai acontecer só quando a tensão de coletor emissor dos transistores QN e QP se aproximarem das tensões VCSAT de cada um deles. Com isso eu tenho a máxima excursão possível da saída com uma linearidade muito boa. Então isso vai nos dar uma boa eficiência com uma boa linearidade. Então do ponto de vista de escolha da tensão de polarização, a ideia é essa mesmo, é de fornecer a soma das tensões de base emissor dos dois transistores no momento da passagem por zero que façam com que a distorção de crossover suma. Ao fazer isso, obviamente eu estou fornecendo ao estágio de potência uma corrente de polarização e essa corrente de polarização, no caso, é muito pequena. Ela não tem um valor tão alto quanto um classe A, mas ela não é zero igual a um classe B. Então é uma coisa pequena, só o necessário para eu poder ter essa polarização e eliminar o crossover, mas isso faz com que eu tenha um pouco mais de perda do que no classe B. Então eu vou encontrar uma eficiência máxima que é menor do que a eficiência máxima do classe B. O difícil é você definir teoricamente quanto seria essa eficiência, porque para isso eu precisaria ter uma relação entre a tensão de base emissor dos transistores e uma corrente e a gente não tem um modelo teórico para isso, a gente precisaria de algum modelo mais prático, ou seja, de conhecer alguma característica de algum transistor real para a gente poder fazer essa consideração. Mas a gente sabe que é uma eficiência menor do que a eficiência de um classe B. Beleza? Bom, como que a gente pode implementar essa polarização? Na verdade a gente pode fazer isso de uma forma bem simples, né? A gente pode simplesmente colocar, como no nosso primeiro exemplo, uma fonte de corrente de polarização que vai acionar uma série de diodos, ali eu estou botando dois, mas podem ser mais, e se a tensão sobre essa série de diodos for igual à tensão necessária para eliminar o crossover, eu tenho o meu sistema resolvido. A questão é que eu tenho que tomar cuidado, em qualquer uma das soluções, que a minha corrente de polarização não pode ser consumida pelo estágio de potência em si. Então eu tenho que tomar cuidado para não escolher circuitos que tenham corrente de base muito grande, ou mesmo que eles tenham essas correntes de base muito grandes, eu preciso de uma corrente de polarização maior ainda, para que eu não tenha esse desvio e esse circuito funcione bem. Beleza? Então uma forma de fazer é essa, usando os diodos como uma tensão de polarização. Eu posso ter dois, três, a quantidade necessária para poder eliminar o crossover. Outra solução seria simplesmente colocar aqui um resistor, porque a ideia é produzir tensão, então funciona também. Agora, enquanto você vai encontrar isso muito em circuitos integrados, mesmo que a implementação não seja necessariamente um diodo, ele pode ser um transistor em uma configuração diodo, como a gente já discutiu, um transistor nesta configuração, ele é um diodo, do ponto de vista prático. Então, em muitos circuitos integrados, os amplificadores operacionais usam isso para fazer a polarização do amplificador classe AB de saída. Agora, em amplificador discretos, como amplificadores de áudio, é muito comum usar uma configuração diferente, que é essa aqui, que a gente chama de multiplicador de VBE. Por quê? Porque, basicamente, é um circuito que, se eu colocar um potenciômetro em um desses dois resistores, eu tenho como fazer um ajuste local dessa tensão. Então, para circuitos discretos, onde eu tenho muito mais problema de compatibilidade entre os componentes, é uma coisa interessante para eu poder ajustar a polarização em campo do meu circuito. Como que ele funciona? A ideia é o seguinte, de novo, eu estou desprezando as correntes de base aqui, de forma que eu possa assumir que a corrente de polarização e bias vai passar por todo esse conjunto formado pelo transistor Q1 e os resistores R1 e R2. E aí eu vou assumir o seguinte, que a corrente de base de Q1 também é desprezível, para fins dessa discussão, e com isso eu vou ter que a corrente que passa em R1, a corrente IR1, ela vai ser, basicamente, a tensão de base emissor de Q1 dividido por R1. Perfeito? E aí, se eu desprezar a corrente de base, essa mesma corrente IR1 está passando por R2. E aí, se eu calcular agora a tensão VBB, que é aproximadamente igual à tensão em R1, que é VBE1, mais a tensão em R2, que é a corrente IR1, ou seja, VBE1 também, dividido por R1, vezes a resistência R2, e ao manipular essa expressão, eu vou encontrar essa equação aqui de baixo, onde a gente pode ver claramente que a tensão de polarização é igual à tensão de base emissor do transistor Q1 multiplicada por um ganho, um ganho K, que é formado por esse divisor de tensão. E é por isso que o nome multiplicador de VBE. E aí, como eu comentei, se R1 varia, eu consigo ajustar esse ganho e fazer com que a minha tensão VBB varie de acordo com a minha necessidade. E aí eu posso ajustar esse cara para operar como classe B, quando a tensão VBB é menor do que as tensões de base emissor de QN e QP, como classe AB, quando ela é maior do que esses valores, só a quantidade necessária para eu eliminar o crossover. E eu posso também fazê-lo operar em classe A, que é quando eu coloco essa tensão aqui sendo muito alta, de forma a ter uma corrente de polarização no estado de potência muito grande. Então, ele é bem versátil, uma solução bem versátil para a gente utilizar. Outra coisa interessante do multiplicador GBE, que é crucial para a operação em circuitos discretos, é que, caso eu venha a ter o meu estágio de potência aquecendo, como meus transistores agora estão polarizados, eu tenho um problema, que é o seguinte, os meus transistores têm uma curva de tensão de base emissor por corrente de coletor, que é exponencial, e à medida que eles vão aquecendo, essa curva caminha para a esquerda. de forma que, como eu polarizar meu circuito com uma tensão fixa, que VBB sobre 2, por exemplo, que me daria, por exemplo, uma corrente bem baixinha aqui, I. À medida que meus transistores vão esquentando, com a mesma tensão, eu começo a ter correntes de polarização maiores, e aí, isso pode fazer com que o meu estágio de potência entre em avalanche e eu tenha algum problema de operação, superaquecendo meus transistores, e eventualmente até danificando-os. Uma solução aqui muito fácil de resolver esse problema é colocar todos esses três transistores no mesmo dissipador. Por quê? Porque, imagine, se os transistores de potência começam a aquecer, eles vão aquecer o meu dissipador como um todo. E aí, o meu transistor Q1 começa a aquecer também. E ele começa a ter esse mesmo comportamento. Como a tensão de base emissor dele para uma determinada corrente começa a cair, isso vai reduzir esse elemento da minha equação, a minha base emissora aqui para a configuração do meu circuito. Quando ele começa a aquecer, diminui. E com isso, eu também vou fazer com que a tensão de polarização do estágio de potência diminua, compensando esse problema. Por quê? De novo, se eu tenho uma tensão fixa e meu transistor esquenta, ele vai puxar mais corrente, que vai fazer com que o meu transistor de polarização esquente, produzindo uma tensão de base emissor menor, que produz uma polarização de tensão menor, que vai fazer com que as correntes dos meus transitores de potência caiam. E aí eu tenho uma alimentação térmica. Então, em circuitos discretos, o multiplicador de VBE traz uma série de vantagens. Elencando de novo, ajuste em loco da tensão de base emissor, podendo variar tanto do classe B, passando pelo classe AB até o classe A, caso eu deseje, e permite eu fazer uma alimentação térmica ao colocar todos os transistores no mesmo dissipador e aí compensar problemas de avalanche. É um circuito muito prático, mas ele é muito interessante para circuitos discretos. Em circuitos integrados, como está todo mundo mais ou menos no mesmo chip, muito próximo um do outro, essa alimentação térmica já acontece naturalmente. Não necessariamente eu preciso me preocupar com isso. Agora, existem variações dessa polarização que podem ser utilizadas. Esse aqui é um exemplo onde eu tenho um estágio de driver, que são esses dois transistores aqui. São dois transistores coletores comuns que funcionam como buffer de tensão, eles não dão ganho ao meu circuito, mas eles funcionam como drivers. Então, eles aumentam a impedância de entrada do meu estágio e ao mesmo tempo eles provocam uma tensão de polarização VBB aqui, que é exatamente a tensão dada pela queda de tensão de base emissor desses dois transistores. Se eu tiver um bom casamento entre Q1, Q2 e Q3 e Q4, de forma que essa tensão seja suficiente para eliminar as tensões de base emissor dos outros dois transistores, eu consigo fazer a eliminação do crossover sem nenhum problema. Isso é muito mais simples de fazer em circuitos integrados do que em circuitos discretos, mas é possível fazer em circuitos discretos também. Então, é uma solução interessante. Além disso, caso eu precise fazer amplificadores de potência realmente, onde as correntes são muito mais elevadas, uma solução é usar configurações de transistores de potência formados por Darlingtons. Os Darlingtons nada mais são do que um transistor que é composto na prática com uma série de transistores. Com isso, eu tenho um transistor Q1 aqui que tem um calibre de corrente menor que vai ser usado para acionar o transistor de potência mesmo. E o interessante é que o beta desse conjunto como um todo é aproximadamente o múltiplo dos betas dos dois transistores. Por que isso é importante? Porque, por questões construtivas, o transistor de potência, ou seja, um transistor que tenha um calibre de corrente muito grande tem um beta pequeno. Já um transistor que tenha um calibre de corrente mais baixo tem um beta mais elevado. E aí, se eu associar dois transistores nesse conjunto aqui multiplicando os dois betas eu consigo ter um componente que tenha uma alta um alto calibre de corrente e um beta elevado. Então, é um componente interessante. Qual que é o custo? O custo é que eu tenha uma tensão de base emissora aqui que é maior do que de um transistor sozinho. E aí, isso faz com que eu tenha uma demanda de tensão de polarização um pouco maior do que no caso de transistores mais simples. mas isso não necessariamente é um problema muito sério. Beleza? Então, é isso, gente. O classe AB é só isso. Eu não vou fazer aqui uma simulação porque o que a gente vai encontrar é algo muito mais próximo do classe B com um pequeno aumento das perdas. Do ponto de vista prático em circuitos de potência a eficiência máxima de um classe AB varia em torno de 50%. Já para circuitos um pouco que tem uma potência menor a hora a gente consegue espremer isso aí para 60% mais ou menos. Beleza? É essa ordem de grandeza que a gente espera. Tá bom? Na próxima aula que a gente vai abordar agora são complementações desses estágios de potência sabendo como que a gente pode fazer proteções de sobrecorrente e como que a gente pode projetar um dissipador para tirar o calor produzido pela potência dissipada nos nossos transistores. Beleza? Então até a próxima aula um grande abraço tchau! Se você gostou desse vídeo não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trato de Zamificadores de Potência que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.